Olá gente, vamos fazer um bull-up aqui na conta do Playstation 4 Como nós não temos aquela intenção de fazer aquele timão Feito tem no Playstation 3, um vídeo que eu acabei de fazer agora Vamos rodar apenas 200 mil e acredito que serão os últimos Porque na realidade, não sei, a gente não está muito interessado não Já temos um timinho legal no Playstation 4 conforme queremos E esse aqui é o console que eu estou jogando ultimamente Já no Playstation 3 nós temos quase que todos os jogadores Então vamos lá, vamos fazer aqui Eu não tenho muitos espaços, então eu vou deixar 20 mil GPs ali Para depois comprar mais espaço Como vocês podem ver aí, tem jogador pra caramba, tem 13 bolas Olha, eu não tenho nenhum desses, só o Romário Então qualquer coisa que venha é lucro Está um absurdo esse Pays Selectum, horrível Mas fazer o que? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Legal, vamos ver o que a gente consegue tirar Não estou muito interessado em tirar aqueles que vêm no nível 1 Nem um pouco interessado que estou E já vamos apertando para tirar o primeiro bola ouro Vamos lá, Bebeto Aparece Bebeto, puxa essa bola Não veio Bebeto, veio aquele carinha do Brasil Rafaela Lateral direito, vamos ser rapidinho Para não ficar um vídeo cansativo Então vamos lá, bom gerenciamento Estou precisando mesmo Estou precisando de um técnico conforme eu gosto Acho que eu vou rodar 19, gente Para ficar 30 mil e eu poder comprar espaço e montar o meu time de farmá Então vamos ver aqui Já apertando, passando Passou o preto, passou Outro dourado Estamos com sorte de dourado Mas eu queria que viesse o Bebeto para jogar com o Mbappé Puxou! Diz que é Bebeto Diz que é Bebeto Não é o Bebeto É o Gabriel Jesus Serve também para jogar lá com o cara Muito bom, muito bom Estou gostando Gozado Aqui eu fiz essa edição aí E lá no outro aparece o número Aqui não aparece o número no peito Nem o número Na realidade é porque ele parece que é registrado sem o número Olha lá, cara Equilíbrio e explosão Bom, boa aquisição Adicionaram membros do MyClub Excelente aquisição Estamos com sorte Até que tiramos dois bons jogadores A gente sempre espera aquele bola preta Tudo bem Eu queria o Bebeto aqui Eu queria o Bebeto Mas vamos lá Vamos ver De repente a gente até farma mais uns 100 mil Tendo espaço para Vamos ver Para tirar mais alguma coisinha boa É até divertido Quando começam a sair os bolas pratas É que dá um desânimo, né? Mas vamos lá Batendo, passando Passou o preto Primeiro o prata Vamos lá apertar o jogo aqui Rafael Toloi De zagueiro Cabeçada, contato físico Impulsão e resistência Gente, eu agora vou expor aqui Algo que eu não sei se vocês passam por essa mesma raiva Imagina só Existem jogadores como o Mbappé Becker Josephson Hiper veloz Jogadores de ataque que vão para frente E dar de frente e dar de frente com o seu time Aí o que que acontece? Você vem naquele contra-ataque E você espera que o seu zagueiro pelo menos faça alguma coisa Ele não consegue acompanhar Pelo simples motivo E o motivo é esse daqui Meu querido Porque zagueiro tem que ser lento Zagueiro sempre lento Não estou falando do caso do Rafael Toloi Não Estou falando de zagueiro muito bom Bom demais Mas é lento Não acompanha esses caras na velocidade Minha solução Minha solução é a seguinte Eu não estou colocando zagueiro na zaga Estou colocando na zaga algum cara veloz Que pelo menos tenha um pouco De habilidade defensiva Ou desarme Porque está feio cara Está feio demais Mas não é o caso aqui Estou aproveitando o vídeo Para tocar nesse assunto É difícil É muito difícil mesmo Você jogar Com esses jogadores apelantes Como um Albama Yang E de repente O teu zagueiro não consegue acompanhar De forma alguma Ele simplesmente não consegue acompanhar Mas vamos lá Vamos parar de choradeira E vamos tirar o bola Dourada Mais um Dourada Bebeto chegou E o Bebeto chegou É um lenda Não é o Bebeto Não é o Bebeto É o Diego Alves Diego Alves fazendo parte do nosso time Aí 94-91 de reflexo Passei raiva com ele agora há pouco Porque eu tenho ele Por combinação Então ele estava no nível 1 Então Não pode se reclamar De um cara Que está no nível 1 Eu só sei de uma coisa Estou no lugar aqui Saiu 3 bolas douradas Excelente Bões Bões bolas douradas Para os times que eu gosto de jogar Sem bola preta Excelente Mais um pretinho Para deixar o meu time no nível 5 Seria excelente Estou precisando Não para jogar Mas para deixar no nível 5 Vai chegando Mais um bola Mais um bola Mais um bola Chegou um bola Diego Farias Do Cracu Do Latabum Deixa eu ver 85-82 Olha aí Está vendo Está vendo esse PTD 85-82 Eu Às vezes Use ele ali na lateral Caso eu não tenha Um lateral veloz Ele é PTE Olha lá Detalhes do jogador Vamos ver Olha Ele joga mais ou menos Naquela mediação ali Lateral Ele já não serve A habilidade defensiva E desarme dele É péssima Então esse aqui Já não serve Pela velocidade Serviria Adicionar o meu MyClub Vamos lá E vamos correr Para tirar mais uns bolas Uns bolas Uns bolas Uns bolas Gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui No controle do Playstation 4 O que é que acontece Às vezes Na hora que você vai Finalizar o vídeo Você dá dois cliques E ele não salva Cara É chato pra caramba E ele não salva Ele abre outra coisa Tomara que esse aqui Eu não perca Mas vamos lá Tamo no lucro Tamo no lucro Não esquecendo você E se você tiver menos de 400 pontos Participe do Noviça Pra que você possa farmar algum GPzinho E agora vamos tirar um bola preta Até que aqui chegou Um bola Olha só Cara Olha só No meio de dois Cara No meio de dois Mario Rui No meio de dois Impulsão Explosão Velocidade Lateral esquerdo De velocidade E de explosão Esse Eu posso usar Como zagueiro Adicionado mesmo Do Mike Esse eu posso usar como zagueiro Dependendo logicamente Da sua habilidade defensiva As vezes compensa mais Porque qualquer jogador rouba a bola Compensa mais gente Porque vou te contar É muita raiva que a gente passa A gente dá o maior sufoco lá na frente Quando de repente o que é que acontece Vem aquele cara E o rapaz Passou o preto Puxa Não puxou Mais um dourado Rafinha Mais um dourado Rafinha Estamos chegando aqui Rafinha 85 de drible 84 Controlo de bola 84 Passa rasteira Equilíbrio Bom jogador Adicionado ao membro do MyClub Ok Vamos embora Vamos embora Vamos embora E é isso aí Dá pra tirar mais 13 jogadores Vamos tirar mais 13 jogadores E vamos dessa vez Deixar girar um pouquinho Pra ver se sai Não estamos mal não De bola dourada Não estamos mal mesmo Saiu menos bola prata A questão é que Eu gostaria Que chegasse para nós Um bola preta De overall alto Pô passou um bocado De bola preta A minha é no playstation Ah é porque aqui Eu tenho 13 né Mas vamos lá Vamos ver Eu cliquei aqui no preto Passou Vila Pula 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 Que isso Buga Fila do Amãe Caramba Meu Puxa Velocidade Explosão Resistência Lateral esquerdo Outro lateral esquerdo Essa agora eu desanimei Cara Putz Que isso Buga Miserável Buga Infeliz Buga Desinfeliz Que isso Cara Putz Perdi até A noção Das noções Que isso Que isso Ai que dor no coração Olha Deu uma arrancadona Passou Tá preta E vai simbora E vamos simbora E vamos simbora E vamos simbora E vamos clicar E vamos tirar um preto Agora né Passou um preto Ai vai Passa o dourado Cai no prato Começou a maré De azar É Vá Esse Vá Tá me perseguindo Caramba Deus Me livre O cara já me azuclina O dia todo Aqui no Whatsapp E agora Tá me azuclinando Aqui Olha lá Explosão Controle de bola Velocidade Dribble Dá pra brincar Com esse cara Quem não sabe Eu tenho um time Bola bronze Muito legal Muito bacana Bola bronze Branca Mas vamos aqui né vamos aqui dá pra rodar mas pelo menos 10 10 que eu possa comprar espaço o cara não é nada demais né que dá um pretinho aí tá vendo que o meu time aqui tem pouco gp tempo lá vai tomar banho né conami então vamos embora bateu passou o preto passou aqui outro prata outro pra tiago maia adicionado a membro 88 puxa cara ontem ontem eu gastei 270 mil 270 mil no play 3 só foi lixo só foi lixo que saiu cara o melhorzinho que saiu foi o oscar o melhorzinho que saiu foi o oscar vamos lá vamos pro pretinho agora passou passou o preto ah vai tomar banho nem no dourado cai meu nem o dourado se infeliz cai tomar banho 110 pagar com gp sim puxa eu não joguei ainda as partidas aqui é offline para ganhar aquele preparador vamos ver se agora a gente tem uma sorte já apertando direto do lado de novo puxa é demais cara isso aqui mata um do coração sempre sempre do lado vitor hugo fiorentina zagueiro desarma impulsão contato fixo habilidade defensiva caramba rapaz o que é isso porque faz isso sempre do lado cara é muito gente talvez alguém diga que eu esteja apelando aqui mas sério mesmo todos bobos que eu faço acontece isso cai no meio cai isso cai aquilo mas não cai no mínimo no dourado acontece constantemente aqui acho que eu já tirei os primeiros a economia não vai mandar mais nada de bom pra mim não vamos ver agora apertando no prata passou passou o preto ah um douradinho aí até que fim só faltava pular agora o preto passa não para puxa essa bola desgraçada opa dante 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 o cara que levou o cara que levou em nove minutos cinco gols do levandosk e agora ele vem aqui para brilhantar o meu time cabeludo adicionaram membros vai lá tô até com time de brazuca bala legal né vou fazer o time de brasileiro aqui é o jeito a minha diversão vai ser fazer um time de brasileiro vai ser o jeito vamos embora vamos correndo vamos ligeiro vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora passou três pretos somente para eu apertar eles fazem isso manda três pretos eu quero se empolga ou vou apertar aqui vem outra aí não vem nada aí eu vou deixar passar a primeira preta para apertar lá não aqui olha a preta me passou outra preta e caiu do lado ele caiu do prato ai toma manho Cristóforo isso é nome de adicionada mesmo do mycube caramba rapaz rapaz eu estou ficando desesperado dá pra rodar somente mais seis mais seis apenas seis estou entrando em desespero porque não vem Roberto Carlos Bebeto Cadê você 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 menino bizonhento tomar banho rapaz M Dias esse cara me persegue esse M Dias adicionar a membros olha cara força do chute impulsão habilidade ofensiva cabeçada SA poxa vida cara eu não tenho mais tempo para farmar no Playstation 4 porque eu estou farmando para o povo pelo amor de Deus Konami tem de misericórdia vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha aí passou a pessoa tá então então eles estão mandando preta logo no começo porque você sabe que não tem tempo de tirar mas tudo bem mas agora vem né gente agora vem enfim chegando o preto para ficar passou do lado mais uma vez outro olha o brasileiro Kisung e essa desgrama lá é brasileira esse pés será que tem uma piada olha para a sasteira força do controle eu tenho uma tonelada de jogador bola prata pelo menos tá vendo bom gerenciamento mas não vem o técnico que eu quero nunca vem o técnico que eu quero vamos rodar mais quatro para ficar e agora enfim chegou a hora enfim chegou a hora sempre mandando preto no começo enfim até que fim chegou a hora até que fim gente já estava desesperado enfim chegou o nosso bola preta de novo bola só para lá se laçar Diogo Barbosa ainda não dá um dia aí Brasil Cruzeiro Cruzeiro cara Cruzeiro Cruzeiro Toma mano Eita poxa só faltam três 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 vamos embora Bate um silêncio um desespero no ar passou 75 bola preta e eu aperto agora passou não 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 desisto 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 Tá vendo bônus gerenciamento não vem o meu técnico mas bônus gerenciamento vem mais dois gente mais dois mais dois vamos ver né bateu preto passou 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 ah vai tomar banho só lixo só lixo cara só lixo então agora o último né completando os 20 o último agora que poderia contemplar eu vou ficar fazendo como eu fazia antes rodando de 10 em 10 Ah não mas eu posso fazer o seguinte não não tenho vamos ver vamos ver agora vamos ver o que é que sai vamos ver outra bola pra pra se lascar a tomar banho eu tenho espaço para mais tem eu ia deixar 10 mil vou rodar logo os 21 aí deixar só 10 mil para comprar de espaço e já aperta aqui ó assim que aperta parece o preto aí vem olha aí de novo vai volta vai pute crilo meu ah tomar banho duas vezes seguida duas vezes seguida cara ah assim não dá adicionar a membro do mais duas vezes do lado do preto e essa porcaria não cai agora eu não tenho mais espaço agora eu não tenho mais espaço não tenho tenho espaço eu tenho espaço sim vou tirar essa outra cara gastei os gps todos 220 mil gps cai duas vezes do lado do preto e acontece o que vocês acabaram de presenciar terrível terrível isso é simplesmente terrível vamos lá para o último aí passou 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 do lado de novo vinha um preto ali mas não teve jeito só lixão só lixão gente é isso aí teodocelac esse feliz olha aí habilidade adicionar a membros do my club adicionar a membros do my club e finalizamos por aqui gente o nosso bom open nesta tamanha decepcione e Obrigado.